Novembro da economia no panelão! É preço baixo todo dia! Leite Italac, R$ 3,29. Acei, R$ 21,99 o quilo. Colchão duro Angus Cara Preta, R$ 39,99 o quilo. Requeijão Porto Alegre, R$ 11,99. Patatíssima Mega Chips, R$ 8,99. Linguiça Suína Sadia, R$ 15,99 o quilo. Café Itaú, R$ 13,99. Cerveja Heineken Long Neck, R$ 5,49. Cerveja Antártica Original Latão, R$ 4,49. Coca-Cola Pet, R$ 1,29 para cliente mais panelão. Papel higiênico Bambino, R$ 11,90. Sabão e pó brilhante R$ 2,200, R$ 19,99 para cliente mais panelão. Baixe nosso aplicativo e concorra a prêmios. Panelão Supermercados, sempre mais pra você!